Música Univates Florestal Alimentos Bir em Santa Catarina Na sexta-feira venceu de forma tranquila a equipe de Blumenau Placar de 83 a 50 Já no sábado foi surpreendida por Brusque Resultado final de 100 a 85 para os catarinenses São duas partidas difíceis No primeiro confronto contra a equipe de Blumenau Conseguimos impor nosso jogo Marcação forte Já contra o jogo de Brusque Um jogo um pouquinho complicado A arbitragem um pouquinho tendenciosa para o time de lá Isso fez com que os nossos jogadores Meio que se desconcentrassem na partida Mas o positivo foi que a gente conseguiu estar com o grupo formado agora Então agora é se preparar para o próximo confronto Que é na quinta-feira contra Santa Cruz Depois para as próximas partidas a gente tem mais um tempo para fazer uma parte física melhor Fazer um trabalho mais técnico e tático com o resto da equipe E no mais é treinar e pensar e focar no nosso objetivo da classificação Com três vitórias e uma derrota A equipe de Lajado é líder da competição pelo critério de desempate Seguida por Campo Mourão do Paraná e Santa Cruz Que também são com o mesmo número de pontos Vai ser pedreira Tanto que as duas equipes, nós e eles, estão com três vitórias e uma derrota Então eles também vão querer ganhar Nós estamos indo para a vitória Mas acredito que essa derrota que a gente teve Agora mostrou que a gente tem que treinar mais Trabalhar um pouquinho mais E ir para esse jogo com tudo E aí E aí E aí E aí